O que temos para hoje, Sanchos e Docinéas? Continuando a nossa série do Michelson Borges sobre os grandes impérios e civilizações da Antiguidade, para aprender um pouco mais sobre a história e geografia dessas civilizações de uma forma mais leve e atraente, o Michelson Borges nos apresentará no seu segundo volume da série, o livro Liberdade em Babilônia, e contará a história de Jean, o colecionador e contrabandista de artefatos arqueológicos, que foi preso por causa do que ele havia feito no livro anterior, se você não viu, está aqui em cima, o tesouro no Egito, e lá na cadeia ele vai conhecer o Pierre, que é um ladrão francês, que vai estar dividindo cela com ele, e junto com mais de dois ladrões de uma ladra, todos da França, vão conseguir fugir e roubar um tablete babilônico no Louvre. Esse tabuete estará apresentando um provável tesouro no Iraque, onde ficava a antiga cidade de Babilônia. Descobrindo um pouco mais sobre esse grande império, sua religião, sua forma de regimento e tudo mais da sua sociedade, o livro vai nos apresentar mapas, fotos de coisas muito importantes e interessantes, como tudo que surgiu naquela sociedade, que faz parte, e às vezes é até mesmo indispensável na nossa sociedade atual, como o alfabeto, a aritmética, o calendário e o relógio, como também outras coisas que ainda influenciam como a astrologia, a astronomia, grandes coisas. Só que muitas das descobertas que eles farão ali dentro do sítio arqueológico no Iraque, irão inquietar mais ainda o Jean, porque quando eles ainda estavam na cadeia, um pastor que os visitava sempre, teve um diálogo sobre liberdade, culpa e escolha com o contrabandista, que deixou ele balançado. Mas depois de algumas coisas que vão acontecendo ali no sítio arqueológico, o Jean vai ficar muito, mas muito pensativo. E vai causar uma reflexão, uma reviravolta nas escolhas dele e também na vida do Pierre no final. Com desenrolar da história, nós vamos entender que liberdade é uma questão de escolha. Liberdade não está apenas relacionada a quatro paredes, a aprisionamento, mas a mentalidade, os pensamentos e os resultados das ações que praticamos. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, que possam sair da biblioteca e ver além dos manhãs de vinho. Valeu!